Elas passam o dia inteiro julgando O que é julgar? É falar mal dos outros Não existe outro assunto Pra essas pessoas Rico fala de dinheiro, não fala de pessoas Essas pessoas só falam de pessoas Enquanto o rico está falando de dinheiro E como ganhar mais dinheiro E como prosperar E de coisas gigantes Os pobres estão falando E tal Pensa o cérebro Uma onda, tá? Aí o coração E quando está em coerência harmônica Eles alinham Está alinhado E aí você se alinha Que a gente chama de entrar em ressonância com os teus sonhos As técnicas fazem isso Minhas técnicas fazem O próprio método de reprogramação mental Eu vou primeiro Pra elevar a frequência, o que eu tenho que fazer? Desprogramar minha mente Limpar a minha mente Não é difícil É porque não tem a técnica correta O método correto Não é Quando você está embasado Então todo o meu treinamento É embasado em termos científicos Então a gente utiliza Neu e o ciência Pra fazer reprogramação mental Desde o tempo que precisa Quantos dias Que técnica faço Como que eu faço a repetição no cérebro Como o cérebro funciona Então Pra eu poder elevar a frequência Quando eu levei minha frequência Eu tive que limpar Essa lane miserável Essa lane vítima Assumir responsabilidade Sobre a minha vida Não tem o ator me punindo Eu sou responsável Não sou alguém Fiquei com uma revólver na cabeça Eu assumo minha vida de volta Opa, peraí Essa vida aqui é minha Não tem mais ator aqui Ou seja, não sou mais vítima Saio da vitimização Saio da culpa Começo a vibrar realmente Em frequência de coragem O primeiro nível que você alcança É a coragem O otimismo A confiança E isso são níveis que você vai realmente vibrando E você automaticamente vibrando amor Alegria A gratidão A harmonia Cara, você entra no fluxo do universo É incrível É extraordinário O problema vai acontecer Lógico, você é encarnado Você é um ser humano Não é diferente a minha vida Ah, mas ele não tem mais o poder Entendeu? Agora eu mudei O que antes me desesperava Agora não tem nem força Não tem nem impacto Tá bom Caiu o copo Tá bom, seca Não tem poder Não tem força pra você Tá bom, vamos resolver isso agora Ah, alguém não sei o que Sei lá, bota no meu carro As coisas mudam O impacto de antes De que eu sou vítima Tá vendo? Olha aqui de novo E você saiu desse lugar Né? Primeiro Essas coisas picuinhas ali Acabam não acontecendo mais Mas tem coisas que vão acontecer Em outros níveis Mas eu mudei Como eu lido com isso É o grande X da questão, né? Então quando eu mudo Eu tiro o peso das coisas Tem leveza Tem harmonia Então a vida segue em harmonia Como é que a pessoa pode Começar a querer vibrar? Qual que é a primeira Assim Eu imagino que a pessoa Às vezes fica pensando Que tipo assim Uma pessoa que tá te conhecendo E que tá passando Com alguma dificuldade Ela começa Que nem você falou lá Dos 15 minutos Que você vibrava Do resto do tempo A pessoa fica o que na cabeça dela? Tipo falando assim Gratidão por estar Por estar vivo Como é que a pessoa O básico Pra pessoa começar a vibrar De uma forma correta? Não, não tem assim O básico, né? Mas uma Ou de uma forma correta O que ela fizer Vai estar correto Inicialmente Porque já vai estar Provocando mudanças Mas são várias técnicas Por exemplo Uma delas Ou duas Já que a gente citou duas Gratidão e afirmações positivas Então eu vou dar um exemplo Mas você falou Uma coisa bem interessante Porque a pessoa vai ficar Pensando nisso lá fora Eu falei o seguinte Ah, durante 15 minutos Eu sou positiva Mas durante o dia todo Eu fiquei reclamando Resmungando Me vitimizando Vibrando na escassez Na falta Então o que muda Quando ela começa A se reprogramar? Ela começa a se policiar Porque esse sentimento Como foi aquilo que você falou E vai estar ali O sentimento estava O tempo todo Só que eu começo A ter consciência sobre ele Então quando vem aquela dor Aquele sentimento de Meu Deus, como é que eu Pagar essa conta? Eu não tenho dinheiro O que eu vou comer? Eu começo a compreender Que eu preciso me acalmar Eu não posso ir pra lá Eu vou ser grato Eu vou ser positivo Eu vou É isso Eu começo a me policiar Pra não ir para o negativo Eu preciso manter A minha frequência positiva Antes ela não tem essa consciência Então o estudo te traz O despertar da consciência Pra que você possa Se policiar Digamos assim Pra essas atitudes Que você está tendo Um dos maiores destruidores De sonhos Que as pessoas não têm consciência Não têm consciência Elas não sabem nem Que estão fazendo isso É o julgamento As pessoas na Matrix Que são essas pessoas Que estão com todos esses problemas Elas passam o dia inteiro Julgando O que é julgar? É falar mal dos outros Não existe outro assunto Pra essas pessoas Rico fala de dinheiro Não fala de pessoas É Essas pessoas só falam De pessoas Enquanto o rico Está falando De dinheiro E como ganhar mais dinheiro E como prosperar E de coisas gigantes Os pobres Estão falando De pessoas Estão falando mal Só que aquilo Que você julga No outro Está criando A tua realidade Puta que pariu Entendeu? Entendi Quem falou? Eu Quem julgou? Eu Quem sentiu? Eu O que eu falo Volta pra mim O que eu vibro Volta pra mim Então quando eu julgo Quando eu reclamo Quando eu falo mal do outro Da minha mãe Do meu pai Do meu chefe Estou criando a minha realidade Não tem diferença De eu julgar alguém Ou de eu Desejar meu carro Não tem diferença nenhuma Sou eu que estou vibrando Então o meu aluno Ou a pessoa que está nos ouvindo Já anulou o julgamento Ela não consegue anular Mas já começou a tomar consciência Opa, eu estou falando mal do outro Opa, eu estou julgando o outro Então ela começa a parar Ela começa a parar de reclamar Julgamento, reclamação e vitimização É a atriz da pobreza Todos os pobres As pessoas doem que eu falo desse jeito Mas é bom porque vai impactar Todas as pessoas da escassez Reclamam, julgam E são vítimas Isso é um diagnóstico médico Ponto, acabou Não há como contestar Se você Se doeu É com você que eu estou falando Ah, não tem como questionar Anula Essas três emoções Que você já vai dar um passo Já vai saltar Quanticamente no tempo Então Viu como é um estado de consciência Que eu começo a compreender Que eu começo a policiar Que eu começo a mudar Eu começo a levar frequência Minha vida começa a mudar Minha vida começa a mudar Só que eu não tenho consciência Do que eu estou fazendo de errado Esse que é o ponto Eu estou julgando Eu estou reclamando o tempo todo Eu estou me vitimizando o tempo todo Eu estou me diminuindo o tempo todo Eu estou me culpando Com raiva Com ódio Com julgamento Com ressentimento Com sentimento de inferioridade Não merecimento Esse é o caos Só que eu não sei Que eu estou vibrando isso Eu acho que eu sou positivo Eu acho que eu sou positivo Então eu mantenho Né Então por exemplo Gratidão Eu posso dizer De qualquer forma Sou grato por essa mesa Sou grato por isso Sou grato por isso E quanto mais eu agradeço Mais abundante Mais abundância eu vibro Porque abundância É maior do que gratidão Ela já porta a gratidão Dentro da sua energia Porque imagina Olha só que interessante Imagina que eu estou aqui E eu começo a agradecer Por essa televisão Eu começo a agradecer Por essa mesa Por esse copo E eu começo a agradecer Pelos meus filhos Pelo meu sofá Eu começo a transbordar Abundância eu transbordo Bingo Olha como a gratidão Me leva a vibrar Prosperidade Vibrar riqueza Porque a riqueza É um estado de consciência De abundância Eu pegar esse copo E transbordar Caramba Tem um único gole Eu estou me sentindo rico agora É o olhar de otimismo Que eu tenho para as coisas É o olhar de gratidão Do transbordo Que eu olho para tudo Sentir abundância em tudo Mesmo que eu tenha Um ovo frito para comer É maior que gratidão Teve gente já Que alguma vez Comparou com O Pomo Pomo Também Ele tem alguma coisa a ver Ou não O Pono Pono É uma das ferramentas Que se usa Nesse estudo O Pono Pono É uma técnica Eu sou trainer Do Pono Pono Formada com Joy Vitale O Dr. Renly Que é o criador da técnica Que é um É um mestre havaiano Do Havaí Eles trazem Através Enfim O Pono Pono tem uma história A Simeona começa Passa esse conhecimento Do Dr. Renly Joy Vitale descobre Lança com o Dr. Renly O livro Limite Zero Depois Marco Zero Eu me formo Como eu me formei Em trainer da atração Com o Joy Vitale Eu também me formei Em O Pono Pono O que é o O Pono Pono? É uma técnica De perdão E o perdão Ele é determinante Para a elevação da frequência Então é uma ferramenta Dentro De todas as outras técnicas E ferramentas Que utilizamos Para limpar a mente Desprogramar a mente E levar a frequência Então Assim como outras técnicas Que existem O O Pono Pono Que é uma técnica De libertação emocional Trabalhando com perdão De memórias traumáticas Do passado É uma ferramenta Dentro desse processo Todo Para você poder vibrar alto Tanto que na minha técnica Que é a Hertz Terapia A técnica Hertz O O Pono Pono É uma das ferramentas Das 33 técnicas Que são utilizadas Dentro de uma única Ali É que faz o processo De programação mental Entendi Tem pergunta? Deixa eu ver E? Não Peraí Deixa eu ver aqui O Marcelo me mandou Aqui Tá Achei Marcelo Como foi quando você chegou No seu primeiro milhão? Ah Essa Na verdade Eu não percebi É que foi aquele jeito Que você me falou Você pagou a conta De repetir um milhão E você não sabia o que fazer É E eu não sabia Que eu tinha feito um milhão Mas eu me lembro O dia que eu me toquei Que eu já tinha feito Acho que nem a Jaque, né Acho que eu que falei Pro Jaque, Jaque Você já fez um milhão Ela ficou pensando Pensando, né Nem a Jaque sabia Quando ela fez Eu também não sabia É Eu já tinha faturado Milhões, né Mas eu não sabia E eu lembro que um dia Eu estava olhando O pôr do sol E agradecendo Contemplando Lembra que eu falei Contemplar o belo Contemplar Tudo que eu contemplo Eu insiro na minha vida Tudo que eu contemplo Que eu aprecio Eu estou inserindo Na minha vida Eu aprecio essa bolsa Eu aprecio Eu Contemplo isso Esse carro dos sonhos Eu estou É como se eu selecionasse Opa Né Uma tela touch Eu estava olhando Pro pôr do sol Pensando E falei Cara, eu já fiz um milhão Eu lembro que eu estava Com uma taça na mão E aí Eu fiz um pedido E tomei aquela taça, né Então eu não percebi Mas na hora Que eu me toquei Eu chorei muito 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 E eu lembro que eu estava Na janela Com uma taça de água Na mão Porque olha Como que eu tomava água Qual era o meu copo d'água Se eu queria ser rica Era uma taça Eu não tinha uma espumante Pra tomar Mas a taça que eu pegava na mão Era uma taça de rico Na minha consciência Né Olha uma outra coisa Que eu me alinhei Eu achava a coisa mais rica do mundo Eu morava dentro do escritório E eu achava rico Aqueles jogos americanos Porque pra mim Era aquela coisa de rico Eu compro Dois Que era uma mesa de Imagina dentro do escritório E eu passo a arrumar A minha mesa Com um jogo americano São coisinhas, né Uma outra coisa Que me lembro até hoje Eu me lembro de eu comprar Um lençol Trocentos fios Porque pra mim Aquilo era coisa de rico De hotel Pagarem dez vezes Porque eu queria Dormir numa cama de rico Era a minha cama Dentro do meu escritório Mas com um lençol Que me fazia sentir Me fazer sentir Me sentir muito rica Imagina que eu comprei Aquele lençol Sei lá De duzentos fios Aqueles lençols bons Em dez vezes Mas a sensação Lembra que eu senti Que eu falei De estar naquele restaurante Aquele travesseiro gostoso Que parecia que eu tava Uma cama de rico Isso é ser para ter Viu que eu me torno rica Eu me torno Com pequenos detalhezinhos Desde comprar um jogo americano Eu lembro que eu morava Dentro do escritório E o que dividia A minha parede Era a parede Alcatex Aquelas pras horrorosas Marrom Marrom Cru Que me dava Uma sensação de hospital O que eu fiz? Eu comprei no AliExpress Na época Um papel de parede Então Minha casa tinha um papel de parede Porque era coisa de rico Em cima da minha mesa Dentro do escritório Que tinha uma cozinha E um quarto Que era onde eu morava Com as crianças Ali já era o escritório Como se fosse assim Aqui é minha casa E ali é meu escritório Onde chegavam meus funcionários Por sinal Um ou dois Mas tinha Em cima da mesa de jantar Tinha o que? Um lustre de cristal Porque eu me sentia milionária Quando eu entrava naquela porta Aqui É a minha casa Tem papel de parede Tem luz Isso pra mim Eram dois elementos Que eu me sentia rica E eu tinha lá Uma paredezinha Uma cristaleirazinha Com taças Nossa Milionária Entendeu como é ser Dentro do meu escritório Com papel de parede Que eu gastei Sei lá Sim 50 pila Que veio lá da China Com um Mas não O que eu me sentia ali Então esse é o ser Mesmo não tendo nada É aquela pessoa Que mora lá na favela E que a casinha dela É toda arrumadinha Bonitinha Ela se sente rica Ela se sente próspera Né? Então Esse nível de consciência Vai mudando A tua realidade Vai te trazendo realmente Pro ser É que você já tava rica Antes de ser realmente Né? É E por quê? Por quê? O que eu estou vibrando? Prosperidade O que volta? A riqueza O que eu estou vibrando? Riqueza O que volta? Riqueza O que vai é o que volta Então eu entendi Cientificamente Que a única forma Que eu tinha de mudar Aquela realidade Era entrando em ressonância Com a abundância Que eu queria ter Sim É Estão te perguntando aqui O que responder aos filhos No lugar de Estou sem dinheiro hoje Tem várias coisas Por exemplo Eu não falava mais Não temos dinheiro Eu falava Nesse momento A gente não pode ir Mas a gente vai conseguir Daqui uns dias Então Você vai alinhando O teu pensamento E já vai Profetizando Isso Então eu não vou falar Não, a gente não tem dinheiro Isso eu não falava mais Ele dizia Mano, mana Mano e mana, né Hoje a gente não pode Hoje a mamãe não consegue Mamãe vai trabalhar Um pouquinho mais E a gente vai conseguir E na semana seguinte A gente vai Até hoje eu falo isso Porque hoje Eles podem ter o que Eles quiserem Mas não é bem assim Mãe, eu posso Não sei o quê Eu me lembro do Arthur Ele queria Porque queria uma tela De computador Uma tela lá Pra jogar e tal Claro que eu posso comprar Posso comprar Fábrica de tela Mas aí Qual era o vocabulário Com ele, filho? Agora a gente não vai comprar Mas, né A gente fez isso Daqui 15 dias Aqui mais um pouquinho A gente compra Então é o vocabulário Uma outra coisa que eu me lembro Bem alinhada com essa Para as pessoas fazerem Esses downloads na mente Eu me lembro que eu ia Para o shopping Eu precisava ir para o shopping Porque o shopping Para mim era sinônimo De total escassez Para que eu vou para o shopping Eu não tenho dinheiro? Ahá Para que eu vou lá Não tenho dinheiro? Opa, eu vou Eu vou para Apreciar as vitrines E aí era muito legal Porque eu ia Para apreciar as vitrines O que eu aprecio Eu ensino na minha vida Agora eu começo Agora eu começo a ter condições De ir para o shopping E poder entrar em qualquer loja E comprar o que eu quiser E aí a gente ia E a gente ia Inclusive na loja de brinquedo E como falar para a criança Que você Eu não tinha um tostão Nem para pagar o estacionamento Nem para comer Mas eu precisava Exercitar a riqueza Entendeu? Então a gente usava um termo Que os meus alunos aprendem Hoje Nós escolhemos Não comprar nada Hoje a gente vai só Olhar as vitrines E escolher o que a gente quer Olha que bacana Aí eles olhavam a vitrine E aí vinha todo Todo o diálogo Olha, hoje a gente escolhe Não comprar Porque essa frase Olha que interessante Hoje Eu posso comprar O que eu quiser Eu estou aqui Com uma camisa versátil Sim Né? O que eu quero dizer Se eu vou ao shopping hoje E eu vi um tênis da Gucci Sete mil reais Ok Eu escolho não comprar hoje Mas eu posso comprar Bingo Olha que interessante Essa consciência Eu levo lá Para aquela realidade Entendeu? O grande download Porque foi aquilo que eu entendi Cara Se eu tenho dinheiro Não faz diferença nenhuma Que eu vou comprar O restaurante Que eu vou entrar A roupa que eu vou comprar Não faz diferença Mas eu não quero comprar Eu escolho não comprar Não estou afim de comprar Não é porque eu não tenho Sim Eu posso Eu posso Ontem eu vi um tênis e tal Eu até fiquei com um pouco de... Não, não quero Não fui embora Não, hoje não vou comprar Mas eu tenho condições Só que eu levo essa consciência Lá para quando eu não tenho Não, hoje eu escolho não comprar Não, hoje a gente só veio passear E eles ficam olhando isso Legal Escolhe Porque no próximo mês A gente vai conseguir Daqui mais um pouquinho E eles também criam aquele amor Aquela expectativa Eles também são co-criadores Eles também são Então ao invés de falar Nós não temos dinheiro Não podemos comprar Pelo contrário Eles vão criar aquela Né? Aquela expectativa E não é Isso não pode Tá tudo bem Né? Hoje a gente veio olhar Então eu lembro que eu fazia Esse exercício Olhar para uma vitrine E olhar para algo E eu dizia para mim Cara, um dia eu vou entrar aqui E eu vou comprar o que eu quiser Sem olhar o preço Hoje é isso que eu faço Porque durante parte da minha vida Eu sempre vesti O que o dinheiro dava Hoje eu compro o que eu quero E não faz nenhuma diferença Não importa quanto vai custar É o que eu quero Então esse é o exercício É um choque de prosperidade É um choque de riqueza É você entrar no shopping mais caro Aquele shopping que você sente Até palpitação Cara, não pertenço a isso Se você não pertence Você nunca vai ter É Nunca vai conceber A mente não concebe o impossível Se eu não fizer o test drive No carro dos meus sonhos Eu nunca vou poder ter Mas quando eu entro E eu sinto Eu alargo as estacas Eu aumento as possibilidades Eu me insiro naquela realidade É isso que eu tenho que fazer Eu apenas vou poder ter Eu nunca vou ter